E um desses prints mostra você pedindo um valor, algo em torno de 5 mil reais para pagar aluguel e para pagar o cartão. Isso aconteceu? Isso, aí, só para a gente explicar o porquê desse valor, né? A única vez que eu conheci a Miriam presencialmente, a gente veio conhecendo, falava, redes sociais e tudo mais, a única vez que eu conheci ela presencialmente foi quando, foi ali no final das AIJ, nas agências de instrução e julgamento, né? Cara, foram quase dois anos ali lutando, clamando por justiça, as fases das audiências, tomando muito remédio controlado, né? Assim, picos de problema psicológico e eu precisava dar uma viajada. E aí, fui viajar para os Estados Unidos com amigos, né? Um casal, dois casais de amigos, nós definimos que a gente iria para os Estados Unidos ali na férias escolares, julho, julho de 2022. E a Miriam ficou sabendo, né? Que a gente iria, né? Para os Estados Unidos, né? Uma das coisas ali, falei, não, estou indo para os Estados Unidos. Ah, mas está indo para Orlando, estou indo para Orlando. Ah, poxa, vou encontrar vocês, posso encontrar. Conversei com aquele casal de amigos, né? Foi um ano, um ano após a morte do seu filho, né? Um ano e meio, mais ou menos, né? Foi em julho, né? De 2022, né? Foi após as audiências, né? E ali eu, não, posso, agora eu posso, né? Viajar. E viajei para os Estados Unidos porque uma das promessas, Israel, que eu fiz para o Henri, né? É que eu iria levá-lo para a Disney, né? Temos gravações ali, o Henri, várias, o Henri adorava o Mickey, né? Se você vai ver, o Henri com muitas camisas do Mickey, ele adorava o Mickey. E eu prometo para o Henri que eu iria levá-lo, né? Para a Disney. Então, ali eu estava praticamente cumprindo uma promessa que eu fiz para o meu filho de ir para a Disney. Tanto que eu tenho filmagem lá, né? Falando com o Mickey na Disney, falando, ó, eu estou aqui hoje por causa do meu filho, né? Eu perdi meu filho e estou aqui cumprindo essa promessa que fiz. Então, assim, já era uma viagem ali que, para mim, era icônica, né? De estar naquele momento, além da parte de tentar dar um descanso, né? Sair dessa loucura que estava o Brasil em relação a isso tudo. Bom, e ali encontro a Miriam, né? Falo com esses casais de amigos, eles permitem que a gente encontre. E confraternizamos, viajamos ali, passeamos na Disney, fomos nos parques da Disney, fomos nos parques da Universal, outros parques também, Sea World, enfim, almoçamos, jantamos, passeios, alimentação, enfim, tudo, né? Estadia e a Miriam participou, né? Em diversos momentos. Mas eu nunca estive sozinho com essa senhora em nenhum momento. E ali, quem conhece ela sabe, a Miriam é meio cerceada economicamente pela família, né? O marido, né? E a filha. Cercei ela ali porque ela parece que doava ou ajuda outras pessoas, né? Já tinha feito essa coisa de doação e ajudar. E eles seguravam o dinheiro dela, posso dizer assim, né? E ela, em algum momento, não tinha dinheiro para se alimentar. A gente queria ir no Oliver Garden, por exemplo, um restaurante famoso nos Estados Unidos. Ela não tinha. Ah, poxa, parque da Disney, ela não poderia ir. E aí eu falei assim, não, Miriam, pode deixar que eu pago, vou pagar no meu cartão de crédito. E aí eu acordo com ela ali, é que o cartão meu de crédito, né? Ali nos Estados Unidos, ela depois me pagaria quando viesse a fatura, no mês seguinte, né? Mas ela não poderia demonstrar, porque eu acho que ela nem tinha falado para a família dela que ela estava indo lá na Disney, né? Não sei o que ela falou lá para a família dela. Enfim, então, ela ali não poderia estar demonstrando que ela estava gastando dinheiro em parques, em alimentação e demonstrando aonde que ela estava ali, em Orlando, ali, confraternizando com a gente. Bom, então sim, eu paguei tudo no cartão de crédito, né? E para mim foi até uma surpresa, porque eu levei em espécime, né? Em dólar, para pagar o que eu iria fazer por mim, né? O que eu iria passear, o que eu ia me alimentar, roupas que iria comprar. Eu levei em espécime e não iria usar cartão de crédito, porque cartão de crédito, você paga IOF, né? Paga um monte de coisa, quase que dobra às vezes, né? Então, não iria pagar. Mas como tinha ali a senhora Miriam e não ia deixá-la desamparada, né? Ela se tornou ali uma pessoa próxima de querer ali estar perto, né? E ajudando na causa. Eu falei, não, beleza, depois você paga. Então, esse que foi ali demonstrado, por isso que eu falo que é uma distorção, e é por isso que a gente procurou a polícia, né? Essa difamação toda, é tudo uma distorção de que fizeram. Ah, nós estivemos nos Estados Unidos? Estivemos. Ah, mas teve agressão na Disney? Não teve, eu quero que prove, entendeu? Não tem nada provando. Muito pelo contrário, nós temos áudios da própria Miriam, mensagem da Miriam falando, agradecendo pela estadia na Disney, agradecendo pela gente ter tido por ela em Orlando, que talvez foi ela há muitos anos que não tinha passeado, que não passeava com a família, que eu era um gentleman, que eu era, poxa, feliz de ter me conhecido. A gente tem tudo isso provado, nunca teve falado. Isso demonstra tanto na prática, Israel, que como é que uma coisa que aconteceu em 2022, julho de 2022, somente em 2024, há uma semana da campanha, uma semana das eleições, né, do que eu participei, que veio isso tudo. Porque isso só demonstra a influência até política nisso tudo, né? Quem procurou a Miriam, Coronel Jário, Jário, outras forças políticas tentando ali manipular. Então, assim, falando no que você me perguntou, ali o que é uma coisa fora de contexto, ali eu estou pedindo para ela para que ela pague o que ela me devia do cartão. Está entendendo? E eu te falo mais, E eu te falo mais, eu saí, né, dos Estados Unidos ali, mais ou menos, entre dólar para real, coisa de quase 80 mil reais, né, mais ou menos a fatura. Essa fatura, por ela não ter pago, por ela não ter mandado e tudo mais, o que ela tinha prometido, né, e ficou muito acima, né, do que eu poderia até pagar, né, naquele momento, hoje essa fatura, em 2024, tá? Quando eu falo hoje, em 2024, estava em 199 mil reais. Mas, tá lá, nele para a delegacia, vou, estou fazendo aqui, acabei de sair aqui de fazer um vídeo, que eu vou demonstrar para todo mundo, mostrar tudo isso, né? Então, aquela fatura de 80 mil reais do cartão virou 199 mil reais. Inclusive, eu tomei um processo do Banco Bradesco por causa de cartão de crédito, entendeu? Você começou a live falando o seguinte, que gastou muita grana por conta de todo esse processo, então, claro, naquele primeiro ano, você deve ter realmente gastado muito dinheiro. Não, gasta até hoje, cara. Gasta até hoje. Você ainda tinha tanto limite assim no cartão para gastar 80 mil reais fora do país, depois de um ano? Não, meu cartão, aquele cartão black sempre teve limite bom, né? Entendeu? Eu sou, como eu te falei, Isael, eu não caí de paraquedas, eu não sou... Claro que é. Primeiro que eu sou engenheiro, quem me conhece, eu trabalhava para a Odebrecht, parei de trabalhar ano passado, final do ano passado, sempre trabalhei para a maior empresa de engenharia desse país, eu era coordenador de projetos da Odebrecht, tá? Eu trabalho no petróleo, né? Desde 2006 sou engenheiro de formação, sou oficial de marinha mercante, então, assim, não estou aqui pedindo esmola e nunca... Sempre paguei minhas contas e pagava muito bem. Nenel, ela disse que ficou com você lá durante 17 dias, e você só está relatando aí a visita ao parque. Quem está falando a verdade? Ela disse que foi por 17 dias com você lá. Não, então... Inclusive que houve um certo envolvimento amoroso. Teve lá com a gente, pode ser esse período inteiro que a gente permaneceu nos Estados Unidos, sim, entendeu? Não estou falando que não esteve. Só de parque foram os cinco parques da Disney, os parques da Universal, teve o Sea World, teve vários outros parques, né? A estadia nos Estados Unidos, 15 dias é pouco para os parques que tem. Sim, sim, sim. Mas ela ficou esse tempo inteiro com você? Com a gente lá, com o grupo. Mas e a família dela? E o esposo? Aí você pergunta para ela, porque é ela que tem que responder isso aí, né, Israel? Entendeu? Agora, ela estava lá como uma pessoa lá, de Deus, até porque o nosso grupo era um grupo da minha igreja, dois casais de amigos da minha igreja, né? Que estava lá junto com a gente lá e que nunca iria permitir. Não é que eu não agredisse uma mulher, que eu agredisse ninguém. Nós éramos um grupo cristão, estávamos nos Estados Unidos como amigos. permitimos que a Miriam, né? Que não era nem do nosso grupo, né? Tivesse com a gente. Tivemos um comum acordo que ela iria poder estar com a gente lá. Se apresentou como uma mulher de Deus, como uma pastora, como casada, porque senão não teria estado no nosso grupo, ok? E nunca se falou nada em amoroso. Pelo contrário, essa senhora esteve comigo e com todos esses casais o tempo todo. Entendeu? Só para você ver, ela não ficava em quarto sozinha comigo, por exemplo. Está entendendo? Então, agora, vim com essa falácia. Mas vocês ficaram no hotel? Vocês ficaram no mesmo hotel? Não, naquelas casas de Airbnb, né? Ah, tá. Que era de seis quartos, cinco quartos, né? Nos Estados Unidos. Então, assim, por que somente agora, Isael, veio isso tudo? Então, assim, eu tenho a minha verdade e eu tenho a verdade. A minha verdade está toda com provas e diferente do que foi feito, que foi tudo falácia, porque você vê como é que fizeram tudo uma armadilha, uma armação, né? Primeiro é que eles começaram no dia 30 de setembro com uma queixa crime, né? Sem provas, não tinha nada na queixa que tem. Só tinha... Ah, eu fui agredida nos Estados Unidos pelo Leniel, sem prova. Ah, eu... O Leniel me extorqueu, o estelionato me extorqueu, mas sem nenhuma prova, não tinha nada. E isso 30. E aí, com isso, a Fernanda Persentini, que você frisou aí, né, no canal dela, chama uma live para falar dessa queixa crime, né? Contra mim. Só que, pasme, no dia seguinte, eles tiram o queixa crime. No dia seguinte, para você ver que é tendencioso. Não existe queixa crime contra mim, né? Hoje, o que existe é um registro de ocorrência que eu fiz no próprio dia 30 de setembro, quando eu fiquei sabendo que eles fizeram a queixa crime e queriam fazer uma live, aí eu coloquei, fui à delegacia de polícia no Rio de Janeiro, expliquei quem era a Miriam, expliquei quem é a Fernanda Persentini, o que eles estão fazendo, o que a senhora vem fazendo já até há um certo tempo contra mim, o que o viés dali político na última semana, a quadrilha que foi formada, isso aí é um crime de stalking que está acontecendo, é perseguição total contra mim.